se você deixar o like no começo do vídeo você é fodão mesmo em fala galera bob na área e hoje trago mais um vídeo pra vocês nesta oportunidade eu quero estar trazendo um vídeo muito mais de ajuda a quem tem o zenfone 2 porque recentemente o meu zenfone 2 ele teve o alto-falante estourado aconteceu sozinho e ele estava na garantia só que acontece se eu fosse levar ele pra garantia com certeza o meu zenfone 2 iria demorar em torno de dois a três dias até que eu pegasse meu smartphone de volta só que eu não quis fazer isso tá então eu vou estar ensinando hoje pra vocês a como fazer a troca desse alto-falante que é bem simples tá e espero que esse vídeo ajude muitas pessoas então vamos lá para o tutorial primeiramente nós vamos desligar aqui o aparelho né vamos desligar após desligarmos aqui né vamos abrir aqui a capinha tirar a case traseira dele certo vou deixar ela de canto aqui e vamos retirar os chips tá do aparelho e o cartão de memória bom galera para retirar os parafusos do aparelho tem uma chavinha certa tá específica para não danificar os parafusos tá então vamos abrir ele aqui após a retirada de todos os parafusos é vocês vão reparar aqui que aqui no canto você vai ter como puxar aqui ó essa capinha não precisa puxar até o final para tirar toda essa camada aqui de cima tá porque o alto-falante ele já fica aqui embaixo então eu vou puxar aqui e vou colocar aqui ó o alto-falante ele vai cair ó e essa pecinha aqui tá essa pecinha aqui eu paguei 18 reais no mercado livre e eu posso tá deixando na descrição para vocês aí o link da onde eu comprei tá chegou muito rápido demorou em torno de três dias e aqui custo-benefício muito bom aí tá como vocês podem ver o alto-falante ele não tem fios né não tem nada esse comunica através desses dessa parte aqui é amarelinha dourado né no caso e e é muito simples de ser trocado então retirou do aparelho vamos colocar aqui novamente no aparelho ó levantei aqui vamos encaixar essa parte quadradinha aqui ó nessa outra parte aqui que é vazia ó e aí e encaixei vem cuidadosamente e abaixo aqui tudo certinho ó vocês podem ver que já ficou bacana e é só fechar o aparelho aqui e desfrutar aí novamente do som de qualidade aqui que tem o nosso Zenfone 2 ó e é isso galera espero que de alguma forma tenha ajudado a vocês que teve o mesmo problema que eu aqui com o Zenfone 2 e é isso espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o like aí se te ajudou de alguma forma né e não deixe de compartilhar esse vídeo aí com os amigos que tem o Zenfone 2 e por hoje por aqui um grande abraço do Bob eu fui falou tchau tchau E aí